Eu acabei de fazer essa canção aí, e coloquei aí no YouTube, se inscreve aí no meu canal aí, acabei de colocar. A imagem do Pai invisível, que ninguém pode ver, mas você pode crer, ele é o verbo encarnado, a imagem do Pai, o nosso tabernáculo. Ele é o verbo vivo encarnado, a imagem do Pai, o nosso tabernáculo. Ele é o rei de Israel, a imagem do Pai, o nosso tabernáculo. Ele é o usurrado, nosso iluminador, da mais profunda clareza, da verdadeira dor. Veio nos ensinar o bom caminho, da verdade da vida, que nos leva ao céu. Ele é o verbo vivo encarnado, chegou a sua machia, o nosso tabernáculo. Ele é o rei de Israel, a imagem do Pai, o nosso tabernáculo. Ele é o rei de Israel, o nosso tabernáculo. Ele é o rei de Israel, a imagem do Pai invisível. Ele é o rei de Israel, o rei de Israel, a imagem do Pai invisível. Ele é o rei de Israel, o rei de Israel, a imagem do Pai invisível. Ele é uma tia enviado Um excluído no quarto Pra ser nosso tabernáculo O tabernáculo vivo Que está vivo O iluminador Nosso credentor Ele expressa a imagem da sua pessoa A imagem do par invisível Que ninguém pode ver Mas você pode crer Ele expressa a imagem da sua pessoa A imagem do par invisível Que ninguém pode ver Mas você pode crer Se inscrever no canal Dá um like Bendito seja o nome de Oxua